O meu amor, daí a palavra Amor Toda hora que eu tô aqui no escritório Trabalhando, gravando filme Ela vem Me trazer água E aí, é claro Pra poder refrescar Mais o ambiente Eu coloquei esse fundo aí atrás Pois é, e na verdade eu venho Trazer água e venho desestressar Porque eu adoro cachoeira Então esse fundo aí pra mim Vamos dar um mergulho? Ah, adoraria, adoraria Em época de pandemia, presa em quase Um metro quadrado aqui Porque a nossa casa é um Kinder Ovo, um pequenininho Nossa mãe, tudo de bom Bebi tudo Maravilha, o que é isso? Tá gelado, doeu a testa Tudo de bom Tá vendo, todo mundo te estimulha de que ela me trata bem Eu trato, eu trato velhinho Eu tenho pavor dele Me acionar o estatuto do idoso Dizer que eu Trato ele mal, maltrato E disseram, não tiro dinheiro Não tiro dinheiro do velhinho Né, coração? Você sabe, eu nem sei quanto você ganha Eu faço a bagunça com o meu dinheiro Você faz com o seu Então eu trato a pão de ló Não é à toa Essas armas todas que vocês veem aí Tá em nome dela Pois é Se ele não se comportar bem Aliás, falar em arma Porra, finalmente A Sig Sauer está desembaraçada já pelo Exército Já foi para a Receita Para pagar Bem assim, né? Fazer a declaração de importação E mandar para o Rio Gente, essa arma foi comprada em 2018 Nós estamos em maio de 2020 A CI A CI, que é o Certificado Internacional de Importação Dado pela DFPC em Brasília É datado, se eu não me engano De junho de 2019 Olha só o cacete que eu tomei Quer dizer Tomamos, né? Já nem lembrava mais dessa arma Já falei dela uma vez aqui É, na verdade demorou quase Um ano para desembaraçar E ela está em Guarulhos desde março Imagine como vai ser a cobrança de armazenagem Vou ter que empenhar os rins Vou ter que tirar de lá Demorou quase do que o projeto Capela Sistina Realmente foi muito demorado Já perdi o saco de importar Não vou importar mais nada Não, vai importar mais nada Vai gastar dinheiro com a sua pequena agora Isso aí, verdade Limpando essa bagunça aqui Ah, não Limpando a bagunça, não A bagunça eu dou um jeito Boto uma piscina no fundo Ah, por favor, te trato bem Que é isso? Te trato bem isso daqui Então eu tiro o fundo Não, não faz isso Tá, eu troco A gente bota numa floresta Eu gosto do computador por causa disso Você pode mudar o ambiente Mudar tudo É verdade Não precisa arrumar a bagunça Olha aí Vocês estão vendo alguma bagunça aí atrás? Fala a verdade Pelo amor de Deus Olha, dá vontade de entrar de olhos fechados De só olhar Porque Olha só o vento batendo As árvores estão balançando ali Estou vendo balançar tudo Acho que ele hoje Eu dei orégano pra você Toma amor Tchau, obrigado Tchau Deixa eu trabalhar Tchau, tchau Aplausos 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 Aplausos